E você, já comprou o presente de Natal do seu amigo secreto, da sua família, do pessoal que trabalha com você? Tá sem tempo, né? É difícil, realmente o trânsito uma loucura, você trabalhando até tarde, não tem tempo. Que tal comprar pela internet? Pela primeira vez no nosso programa Submarino, você acessa o site www.submarino.com.br. Aparecendo a homepage, o que você oferece para o pessoal? Livros, CDs e brinquedos. Bom, e o que eu posso saber sobre os produtos para poder comprar? Com relação aos livros, você tem a capa, a sinopse e comentários dos próprios internautas. Com relação aos CDs, você tem sinopse, você pode escutar todas as músicas no CD. E com relação aos brinquedos, você também tem uma descrição do brinquedo e a capa, e uma foto do brinquedo. Tá vendo que legal? Agora, como é que eles facilitam o pagamento para você? Acima de R$50, eles facilitam em três vezes nos cartões Visa e Mastercard. E olha, a gente vai dar exemplo de preço, porque você comprando, você concorre também. Todos os dias, diariamente, a R$1.000 em Vale Compras, isso? R$1.000 e mais um Peugeot 206 toda semana. Até o dia 23 de dezembro, você não pode pedir para você ganhar um Peugeot. Que beleza! Vamos começar passando o preço de brinquedos. Vamos falar aqui da mesa de atividades para bebê da Fisher Price, saindo quanto? R$99,90. R$99,90. Agora a gente vai falar de CD da Legião Urbana, por quanto? Então, tem um CD acústico emitido, Legião, por R$16,90. R$16,90. E a fita VHS? Por R$21,90. R$21,90 também da Legião Urbana. E agora a gente vai falar de um livro de marketing, que está sendo muito procurado. Que é o livro de marketing de 2021, que é do Philip Kotler, que ele é o Papa do Marketing. Está saindo por R$22,75. Com 30% de desconto. E olha, livros, tá? Quando você compra livros aqui do pessoal da Submarino, no mínimo, você tem 18% de desconto. Isso. Não é? Olha só que beleza. E agora eu vou falar da máquina de tricô da Iliana, que é lindo. Olha só o que a máquina já fez. Roupa para Barbie, cachecol, roupinha para boneca. Que é uma graça e as meninas se amarram. Você pode presentear por R$53,90. Bom, o que é que você vai fazer? O contato é 24 horas. Você pode sair da sala agora e ir até o seu escritório, até a sua salinha lá. Acessar www.submarino.com.br e pronto. Feliz compras. Boas festas para você.